Manhã de sexta-feira, 9 de fevereiro. Imagens pra você aqui direto do ar sul de Tupunduba aqui nas proximidades do balneário Ilha da Fantasia. Olha aí pessoal, as águas continuam baixando, baixando pra quem sabe aqui a ponte, quando a água tá mais alta, fica praticamente a água ali rente a ponte e o pessoal daqueles pinotes e nesse período em que a chuva ainda não veio de com força por aqui, o carnaval aqui na ilha vai ser com menos água, né? O pessoal aqui vai tá se banhando, aí a gente aproveitando essa calmaria nesse quase início de carnaval na região, onde por enquanto aqui tá tudo tranquilo, tá tudo calmo, tudo sereno, tudo de boa. Vou mostrar aqui, olha. A gente vai aqui se aproximando e mostrando que as águas continuam agitadas, o céu à frente, dá pra notar que tá aquele cinzeiro, possibilidades quem sabe mais daqui a pouco de uma chuvinha aqui na nossa região. Enquanto isso tá tudo sendo preparado aí pra chegada dos fulhões da nossa região. A galera que vem aí se divertir lá na ilha da fantasia. Lá mais adiante temos a barraca do Cruz. Aqui as águas quando o inverno é bom, como foram os sete últimos invernos, a água vem aqui, ó. Bate aqui, bate rente por aqui. Mas nesse ano, por enquanto, não tá sendo chovedor. Se Deus quiser, vai começar nesse período do carnaval e a galera vai se molhar aí com a água na chuva. Vai ser um carnaval molhado, pelado de lama. Aqui é a ilha, ilha da fantasia. Serrota de Senado, São Ceará, Brasil. Enquanto isso, o Sereninho vem se aproximando ali na frente, olha aí, pessoal. O Sereninho vem se aproximando, vem mudando um pouco aí o cenário nesse momento. Se Deus quiser, aí vai começar a cair as chuvas aqui da nossa região. Só lembrando pra galera que sempre vem pra cá, pra Serrota, pra ilha da fantasia principalmente. Tem um pouco de cuidado aí com as águas do sul de Tucundoba. Como dizem os mais velhos, a água não tem cabelo, né? É, é bom prevenir pra depois não pagar um preço mais caro. Tem até uma plaquinha aqui já alertando as pessoas que frequentam por aqui, olha. Bastante cuidado, bastante cuidado que a ilha é bonita, é pra apreciar, mas tudo nós temos que apreciar nas devidas limitações, né? Não exagerar. Se Deus quiser, hoje vai cair aquela chuva. O nosso alô pra você que nos acompanha nesse momento, em toda a nossa região, aqui, olha. Olha, a água vai girando por ali, pro lado ali do Sangradouro, que fica pra aquela banda ali. Ali vai girando pro lado do Juremal, Vejão Bravo. Solzinho vai chegando devagarinho, mas a nuvem que vem desfiando mais à frente, vem trazendo aí um prenúncio de chuva nesse momento, quem sabe nesse finalzinho de manhã, início de tarde. E é isso aí, águas agitadas, sempre assim, as águas do Assogito Kunduba, sempre agitadas. E muito boa aí pra se banhar, são sempre águas bastante frescas, bastante boas pra um banho tranquilo. Muito bem. Pra quem vem por aqui, o que não pode faltar é aquele peixe gostoso, né? Comer aquele peixe gostoso aqui. Do Assogito Kunduba, aqui na ilha, quem sabe também pra quem vai ali pra Barraca do Cruz. Tem também ali um peixe que é 100% serrotense, é o peixe do Seu Vila Mar. Aquele dali é o peixe 100%, o Cará do Açú de Tukunduba. Olha aí, ele só frita ou assa ou prepara um peixe se for do Tukunduba. Tá aqui mesmo. Ali é 100% garantia da Barraca do Lanche, né? A gente recomenda aí sempre pra quem quer frequentar. São as pontas que você pode ver nesse período de carnaval aqui em Serrota. A Ilha da Fantasia, todo mundo conhece. Essa daqui é tradicional, onde tem aí sempre o carnaval com muitos vulhões. E tem mais à frente ali a Barraca do Cruz, que é um lugarzinho bom pra trazer familiares, crianças. É uma área muito rasa. E mais adiante, ali em cima, temos também a Barraca do Lanche. Nesse meio de caminho ali, bem alto ali dos seus erros.